eu não quero mais verde que eu vi que a última carta dela é verde, eu não quero mais vai, Ana Oscar você não achou, você viu, Raíssa? o próprio game ela vai ganhar cadê as cartas de comprar? o que? a gente tem que trocar? se você quiser, senão você pode usar só pra mudar de cor ela tem casa boa? não sei, não pode falar os dois ah não, Raíssa é o jogo, Ana é o jogo? lembra as cartas que você tinha na mão valeu valeu compre 4 vai, bosta vai, dois, dois caiu doido, velho, de afagado espera, deixa eu comprar não pode, não pode não pode, você já comprou, já vai não é? não é? não sei tá volta pra mim, deixa eu ver o que eu vou jogar eu gostei eu gostei bruna, pode jogar pode jogar, bruna vacila, hein, velho pode jogar, bruna bruna, pode jogar não, agora deu dá uma, deu eu tô sem jogo eu tô lá em casa amanhã eu trago pra vocês verem ele tem um engolte, né, gigante eu tenho é assim a minha mãe comprou igual aquele dia minha mãe comprou bloqueio você bloqueio de novo vai bater quer ver? vai dá uma ideia que eu tenho mais um eu gosto de tudo de mim não sei eu não sei eu não sei, Sandra 1, bate nossa, raíssa ela tinha tudo 6 jogando as 3 cartas de uma vez você que foi ó quem tá chamando é a da é a do Gabriel ou a Bruna você esqueceu do Gabriel? que outra aí? chegou agora ele chegou agora calma aí deixa eu ler é essa é uma regra livre-se de pressa de suas cartas com minicores e números use as cartas e a opção para atrapalhar os seus oponentes quando você tiver apenas uma carta na mão não se esqueça de quitar 1 o rio meio não esqueci viu do spray 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 aí chega na última parte e lá vai esqueci de falar 1 esqueci de falar eu tô com 3 Bruna você esqueceu? 10